Glória a Deus! A paz do Senhor para os irmãos! Amado, a Bíblia nos diz que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu provérbio, eclesiastes e cantares. Em Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, ele diz O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Louvado seja Deus! Para o crivo de Deus, as pessoas sábias não é aquela pessoa que tem doutorado, aquela pessoa que é um grande cantor, é um grande pregador, é um grande músico. Não! No crivo de Deus, pessoas sábias, pessoas que ganham alma, pessoas que produzem fruto para o reino de Deus. Por isso, amado, que nós possamos aprender, ter sabedoria, temendo a Deus. Quando se teme a Deus, como está em Provérbio 9,10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Quem é prudente tem temor, quem tem temor tem obediência. Quem tem a obediência, prega o evangelho e ganha alma para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que sábio é o que ganha a alma. Louvado seja Deus! Que nós possamos ter essa sabedoria de produzir fruto para o reino de Deus. Porque João Batista diz que a enxada, o machado, está na árvore que não produz fruto. Tem que ser cortada e lançada no fogo. Que Deus nos dê sabedoria e graça para ser um ganhador de alma para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe!